O dia das mães está aqui e eu tô aqui pra falar da minha mãe, que é a pessoa mais chata que existe nesse mundo Brincadeirinha Minha mãe é uma pessoa muito eficiente, muito neurótica E é a pessoa que eu mais amo nesse mundo E eu tô aqui pra agradecer a ela, todo o carinho que ela me deu a vida inteira E é isso mãe, te amo muito, beijo